Paula Burlamac, saradíssima aos 50! É isso! É isso! Aos 50 anos completos, em fevereiro, o sex symbol Paula Burlamac continua podendo. E muito! Postou uma foto no Instagram, ao lado da apresentadora Fernanda Lima, de 39, e mostrou que pode abrir mão de qualquer retoque em fotos. A imagem foi tirada numa academia no Leblon, no Rio, onde a bela dupla treina. É isso! Só! Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv. Beijos e até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí